O Fundo de Participação dos Estados que está em pauta para ser votado no dia 19 não traduz a realidade brasileira, mas em relação à primeira proposta de equalização, melhorou bastante. Não faz ainda justiça a Estados que têm um fundo de participação pequeniníssimo, como também não tira dos que têm muito. Bahia tem 9.34, Ceará tem 7.22, Maranhão tem 7.3, Maranhão cai para 6.85, Bahia cai para 8 alto, ou seja, tira pouco dos que têm muito e dá pouco para os que têm pouco. Mas em relação à primeira proposta, se não melhorou, despiorou bastante.